Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te convidar a conhecer a comunidade Reprograme-se, que é o ambiente ideal para você que quer programar sua mente para prosperar e transformar sua vida financeira para sempre. Por que eu posso te afirmar que lá é o ambiente ideal para isso? Porque dentro dessa comunidade você vai ter absolutamente tudo que é necessário para você não só programar a sua mente, mas também ações práticas. Você vai ter treinamentos e ferramentas que vão te ajudar e muito a realmente programar a sua mente. Mas não só isso, você vai aprender a fazer dinheiro na prática. Caso você tenha um negócio, por exemplo, você vai aprender sobre vendas, sobre divulgação. Se você não tem um negócio, você vai aprender. Talvez você queira ganhar mais dinheiro, mas não tenha ideia do como. Lá você vai aprender também. Além disso, ainda sobre treinamentos, você vai ter treinamentos sobre organização financeira. Ou seja, tudo o que é necessário para você realmente ter uma vida próspera, você vai encontrar dentro da comunidade Reprograme-se. E além disso, você vai ter encontros quinzenais comigo, lá dentro da comunidade, onde eu vou poder tirar dúvidas, fora o network com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é de prosperar financeiramente. Essa semana de lançamento você tem uma condição mais que especial para participar da comunidade. Clica no link que está aqui na descrição e conheça. Ok? Fiquei agora com o vídeo. As seis principais técnicas para destravar a sua mente e despertar o seu poder interior. A primeira, vou falar que é uma técnica. Ela é uma técnica. Porque ela é tão poderosa que é uma técnica. O poder das palavras. Sabe qual que é a primeira coisa que você precisa fazer para mudar a sua mente? Parar de falar algumas coisas. Não é nem falar algumas coisas. É parar de falar algumas coisas. Essa é a primeira. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para mudar a sua mente. Parar de falar algumas coisas. O que é o ideal? Por exemplo, se você quer colocar na sua mente que você tem dinheiro, você repetir constantemente. Eu tenho dinheiro. Isso é ótimo, né? Só que esse é um grau que ele já está num grau mais acima. Qual que é a primeira coisa? É parar de falar que não tem dinheiro. Cara, se você fala eu não tenho dinheiro, você está aqui, olha. Está aqui, olha. Pum, foi daqui para cá. Para aqui, para cá. Para aqui, para cá. E aí fica na sua mente. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Fica no subconsciente. Subconsciente, identidade e pobreza. Não tem dinheiro. Identidade e pobreza. Então, a primeira técnica que você deve usar é parar de falar qualquer coisa que seja negativa. Parar de falar qualquer coisa que seja negativa. E se você falar, porque é um processo, né? É uma coisa que, pô, talvez você já está falando há 70 anos. 60, 50, 40, 30. Não é uma coisa que você para de uma hora para a outra. Se você falou, eu já vou te convidar a fazer um exercício, que é esse exercício aqui, olha. Já vou falar, a gente fala do puxão de orelha. Ah, vou dar um puxão de orelha no fulano. Se deu um puxão de orelha. É uma outra técnica, tá? O puxão de orelha é uma técnica, sabia? É uma técnica. De você mostrar para a sua mente que você não quer aquilo. Você está associando uma coisa à dor. Então, o que você vai fazer? Falou lá. Pô, eu... Ah, não. Eu acho que tal coisa vai ser muito difícil. Ih, caramba. Hum. Não existe isso de ser difícil, não, Fabrício. Hum. De leve, tá, gente? Precisa... Só para o quê? Porque a sua mente vai associar aquilo a... Olha, não gostei disso. Não fale mais isso. É uma coisa simples. Eu já falei isso aqui. Serve para N coisas. Eu usei isso aqui para parar de roer a unha. Tá? Então, é uma coisa que funciona para várias coisas. Então, tem... Sobre essa questão do poder das palavras, tem um... Acho que isso é um cientista, né? Que é o Masaru Emoto. Que ele fez uma experiência falando palavras negativas e palavras positivas. Primeiro fez com a água e depois ele fez com arroz. Inclusive, muitas pessoas já fizeram. Se você quiser, você pesquisa sobre isso aí. Ele pegou arroz, colocou num pote e escreveu ódio, raiva, não sei o quê, não sei o quê. Pegou um outro, escreveu amor, alegria, gratidão, não sei o quê, não sei o quê. Esse aqui ficou todo estragado e esse aqui ficou bom. O poder das palavras não é brincadeira, gente. Tem algumas coisas, tem algumas... Por exemplo, a palavra ódio. É uma coisa que eu... É quase impossível de eu falar. Ódio. Sabe? Não. E aí... Perceba, quantas vezes você fala, por exemplo, a palavra amor? É uma... Pode parecer um papinho meio fiado, mas, cara, amor é a palavra mais maravilhosa que existe. Quantas vezes você fala ou ouve a palavra amor, gratidão, e coisas, palavras do tipo. E quanto de palavras negativas você fala? Que tipo de palavra você fala para você, você fala para os seus filhos, você fala para os seus pais, para o seu marido, para a sua esposa? Primeira coisa é isso. Cuidado com as palavras. Segunda técnica. Poder da repetição. E aí, eu quero começar aqui para mostrar para você o poder da repetição da forma mais simples possível. A forma mais simples possível. Eu já mostrei várias vezes isso daqui. Isso aqui foi a minha primeira técnica de reprogramação mental. Isso daqui, esse papelzinho aqui, acho que não vai dar para ver o que está escrito, né? Está a luz aqui também e tal. Mas está escrito aqui assim, olha. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Embaixo está escrito, a consciência é a única realidade. Essa aqui foi a primeira técnica de reprogramação mental que eu usei. Nessa época, estava com algumas dificuldades financeiras, né? Queria fazer lá uma compra de supermercado, não conseguia e tal. E o que eu fiz, né? Falei, bom, eu vou escrever essa frase aqui, que eu encontrei essa frase num livro chamado Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, que é do Joseph Murphy, mesmo autor aqui do livro Poder do Subconsciente. E essa frase conectou comigo, né? Muitos de vocês certamente já ouviram falar dessa frase, tem uma reprogramação aí no canal, que é a repetição dessa frase. Essa frase criou em mim, ela não criou em mim uma mentalidade de riqueza, mas ela criou em mim uma mentalidade de tudo já está bem. tudo já está bem. Ela criou em mim uma mentalidade de não vai faltar. Quando você está numa situação financeira difícil, eu bato muito nessa tecla. A primeira mentalidade que eu quero que você tenha é tirar da cabeça a possibilidade da falta. e para mim, essa possibilidade da falta foi tirada com essa frase aqui. Deus satisfaz todas as minhas cidades. Eu andava com isso daqui no bolso e vez por outra durante o dia eu tirava lia. Tirava. Lia. Tirava. Lia. Você quer um negócio mais entre aspas besta do que isso daqui? Mas funcionou. Por quê? Repetição. Repetição. Tudo o que você repete entra na sua mente. Existem formas de repetir e eu vou te mostrar daqui a pouco. Formas mais avançadas, formas bem mais eficientes que isso daqui. Eu não uso isso aqui mais hoje. mas para quem não utiliza, por exemplo, eu vou te mostrar através de áudios de reprogramação é a forma mais eficiente que tem. Mas, ah, eu não não gosto, não me adapto. Aqui, ó. Tudo aquilo que você repete somente aceita. Voltando. Outra técnica. Há formações ou perguntas poderosas. Então, aqui é uma coisa que você vai juntando com a outra. Então, ó, você entendeu que o poder das palavras, né? Então, você para de falar coisa positiva, começa a falar coisa negativa, para de falar coisa negativa, começa a falar coisa positiva. Beleza. Você entendeu que repetir é o segredo. Mas, o que repetir? Há formações é uma excelente forma, são excelentes técnicas, né? De repetição. Há formação, até que eu já coloquei, perguntas poderosas, né? Esse termo, há formação, ele foi criado, né? Por uma pessoa. É um termo que não existe, na verdade. mas, o que que ele entendeu, né? Pesquisando e fazendo testes, que é mais eficiente para a mente quando você faz uma pergunta do que é uma afirmação direta. Ou seja, entra na mente, a mente tem mais facilidade em receber quando você está fazendo uma pergunta do que afirmando. Por exemplo, provavelmente vai entrar mais facilmente na sua mente uma pergunta por que eu sou tão próspero? Para quem assistiu, postei um vídeo desses dias para trás. Por que eu sou tão rico? Eu falei isso nos vídeos para trás. Por que eu sou tão rico? Qual que é a função de uma pergunta? A nossa mente é uma máquina de encontrar resposta, né? Então, aquilo que eu pergunto, a mente mostra. Eu pergunto, a mente mostra. Pergunto, a mente mostra. Quando eu pergunto por que, eu estou querendo razão. Se eu falo direto assim, olha, eu sou próspero? Pode funcionar? Pode, mas pega lá o fator crítico, que é o guardião da mente, fica lá, incomoda, incomoda, bate muito de frente. Quando você pergunta, então, vamos imaginar assim, imagina que esse fator crítico é um guarda que está lá, um guardião, que está lá assim, da mente. E você quer passar, você quer brigar com ele, você quer brigar, você quer brigar. Isso seria uma afirmação. Uma afirmação seria meio que você distrair, ou não sei o que, na hora que ele olhar para o lado, a formação é mais fácil. A mente, então, se eu pergunto, por que eu sou tão próximo? Por que eu tenho tanta facilidade em tal coisa? A mente vai mostrar, você tem mais facilidade por isso, por aquilo, por aquilo outro, por aquilo outro, por aquilo outro, criou a crença. E aí, criando a crença, vai embora. Então, há formações. E, lembrando que daqui a pouco eu vou te mostrar, na prática, especificamente na questão financeira, como usar essas técnicas aqui, tá? Próximo, olha, o poder do impacto emocional. Então, lembra que eu te expliquei que o impacto emocional, ele às vezes tem o poder de ir direto, assim, só que, na maioria das vezes, isso acontece de forma negativa. Mas é possível também você usar o forte impacto emocional positivamente. Mas, normalmente, isso acontece, na maioria das vezes, acontece em eventos. Na maioria das vezes, isso acontece em eventos. Quem, acho que uma das primeiras pessoas que começaram a fazer isso, pelo menos, na era mais moderna, foi o Tony Robbins, lá nos Estados Unidos, eventos que a galera pula, pula, grita, chora. Qual que é o objetivo ali? Descarregar a emoção, descarregar a emoção. Aqui no Brasil, quem fazia, daqui a pouco, certamente, vai voltar a fazer isso, Paulo Vieira, Wendel Carvalho, com o Protagon, e outros, né? Qual que é a pegada lá? Você vai no evento e ele faz, sabe, ele te faz pular, te faz gritar, impacto emocional. Até é possível fazer isso também sozinho, mas não é tão simples, tá? Eu explico, inclusive, lá na comunidade que eu vou te explicar, que eu vou falar sobre ela com você daqui a pouco, eu explico lá uma forma de fazer, é uma forma até meio engraçada, tá? Mas, então, próxima forma, forte impacto emocional. Na maioria das vezes, vai acontecer você estando em um local que proporcione isso, ok? Próxima, a minha preferida, a que eu considero a mais eficiente de todas, a que trouxe uma transformação incrível pra mim e que acontece de forma mais simples, mais fácil e mais rápida, técnicas subliminares. existem vários tipos de técnicas subliminares, tá? Pra quem já ouviu falar em códigos de Gabovoi, é uma técnica subliminar, arquétipos, é uma técnica subliminar, e a técnica que eu uso mais, eu gosto dessas também, mas a que eu uso mais é através de áudios de reprogramação. ou seja, você ouvir aquilo que você quer, você ouve aquilo e você, aquilo entra na sua mente de forma mais fácil, né? Acredito que muitos de vocês aqui já conheçam, mas pra quem não conhece, deixa eu mostrar aqui na prática, né? o que que seria. Pessoal, só lembrando, ó, estamos agora em 426 pessoas ao vivo. quem não deu like ainda no vídeo, dá o like pra que o YouTube recomende esse vídeo pra outras pessoas também, ok? Ok? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, já está tudo, deixando sempre, Deus, o excedente, tranquilizador, as minhas necessidades, deixando sempre, por que você está sentindo, imensa paz agora? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre, o excedente, tranquilizador, as minhas necessidades, gratidão, deixando sempre, porque o excedente, beleza, só pra quem não conhece, né? Saber exatamente o que são aí, né? Então, esse é um exemplo dessa frase, inclusive, que eu mencionei aqui. O que que tem ali? Tem, são frases sendo faladas e tem outras frases de fundo, né? Pra que a sua mente não identifique aquilo. Qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia de algo subliminar? É, subliminar é algo que o subconsciente não, que o consciente não pega, que a intenção é ir direto pro subconsciente. Como ali está sendo falado, né? E tem palavras de fundo e tal, a sua mente não consegue entender exatamente tudo, e aquilo vai entrando. Por que que isso é muito eficiente? Porque quando você tem, por exemplo, ah, eu tenho uma mente, problemas aqui, né? De uma mentalidade, escassez e tudo mais. Se você tem esse problema, você ouvir algo contrário àquilo, muitas vezes vai ser bem, assim, às vezes você nem vai conseguir. Sabe? Muitas vezes vai ser muito incômodo você ouvir algo muito diferente daquilo que está na sua mente. Tá? Então, recomendo fortemente. Gente, isso aqui, esse conhecimento, pra mim, assim, é a coisa mais oleosa, assim, relacionada à técnica, né? O que eu sei é as técnicas de reprogramação subliminar. É o que eu faço, assim, de serviço, que é mais valioso, algumas pessoas nem sabem, né? Mas eu faço esse tipo de reprogramação de forma personalizada, custa 15 mil reais cada reprogramação. E, obviamente, né? Ela não é, né? Pra quem vai fazer esse tipo de reprogramação não é uma pessoa que está com dificuldades financeiras e tal, é pra outro tipo de objetivo, né? Mas, assim, funciona extremamente bem. Extremamente bem. Então, tenho treinamentos que ensinam sobre isso, né? Tenho o método subliminar, o método subliminar, só o método subliminar, né? O treinamento que eu tenho que ensina isso, ele custa 2.500 reais, onde eu ensino a criar essas reprogramações. Mas, garanto que vale cada centavo, tá? Porque, essa técnica é muito, muito eficiente. Eu tenho várias reprogramações gratuitas, inclusive, no meu canal, né? A gente está publicando. Obviamente, as gratuitas são como... Eu tenho outras reprogramações pagas. São as mesmas, Fabrício? Obviamente que não, tá? Mas, mesmo as gratuitas, muita e muita gente, se você for ver lá pelos comentários, você vai ver, enfim, muito, mas muito, muito resultado mesmo, tá? Então, ouvir áudios subliminares, se eu fosse te falar uma coisa, seria essa, tá? Se eu fosse te falar uma técnica, seria essa. É, para mim, a forma mais simples, mais fácil, mais rápida de reprogramar a sua mente. E aí, para ficar claro, né? O que tem nesse áudio, Fabrício? O oposto daquilo que você pensa. Basicamente é isso. Como que você coloca uma coisa na sua mente? Falando o oposto daquilo que você pensa. Então, ah, eu penso que eu tenho dificuldade em ganhar dinheiro. Por que a cada dia você percebe ter mais facilidade em ganhar dinheiro? É assim. Por que você agora tem facilidade em emagrecer? Por que sua autoestima aumenta cada vez mais? Por que você está tão autoconfiante? É assim. Só que às vezes, para você falar isso, não é simples. Né? Às vezes, falar isso não é simples. Mas ouvir é simples. Só colocou ali o fone de ouvido, bom, bem simples. E a reprogramação vai acontecendo. Tá? Então, funciona extremamente bem. E, uma última técnica aqui. E aí, 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 é a ancoragem. Ancoragem. A ancoragem, eu vou ter que tirar aqui de novo para te explicar isso, para ficar melhor. A ancoragem, ela funciona muito bem, e é uma técnica que funciona junto com uma outra técnica. É preciso você estar em um determinado estado emocional para você ancorar algo. O que é isso de ancoragem? Primeiro, teve um experimento que foi feito com relação a isso, que ilustra bem o que é. Foi feito com um cachorro. Pavlov, ele fez lá um experimento que ele levava carne para o cachorro, e sempre que ele levava carne, ele tocava uma campainha, e o cachorro vinha. E ele sempre percebia que o cachorro babava. Ele já começava a babar na hora que ele via a carne e tal. Depois ele foi e tirou a carne. Ele falou, vou só tocar a campainha. Então ele lá, tum. Tocava a campainha e o cachorro vinha, já babando. Por quê? Ficou ancorado ao cachorro, campainha, carne, babá. Como que você usa isso? Muitas vezes acontece, isso acontece o tempo inteiro com a gente, às vezes de forma inconsciente. Como que você usa isso conscientemente? Quando você está em um estado, por exemplo, aí você vai usando uma técnica junto com a outra. Por exemplo, você ouve uma reprogramação, subliminar, que te coloca no estado, que te fala coisas ali, que você fica assim, nossa, que maravilha isso. Nossa, beleza. Você muda o seu estado, o seu sentimento e tal. Quando você está ali, você usa um gesto qualquer. Eu normalmente gosto, eu falo desse gesto aqui, pego os dois dedos aqui e faço isso aqui. Faço isso aqui. Eu estou ouvindo o áudio e faço isso daqui. Isso cria uma âncora. O que que isso faz? Então, por exemplo, durante o dia, vamos supor, eu estou ouvindo lá um áudio sobre prosperidade. Eu fiz isso daqui. Não é uma vez só, você vai fazendo, vai fazendo, até que isso ancore, até que isso fica na sua mente. Olha, quando faz isso aqui, vem sentimento. Então, durante o dia, às vezes você está lá com o sentimento meio para baixo e tal, você vai fazer assim, na hora, vem o sentimento que você ancorou, que era, no caso, o sentimento de prosperidade. Como eu estou dizendo, isso muitas vezes pode acontecer das de N formas, das inconscientes, mas de forma consciente, essa é uma forma que funciona muito bem, tá? De fazer isso daqui, você está em um estado bacana, está aqui.